Mano, como assim você ainda não é inscrito no canal? Palhaçada isso aí, hein? Se inscreve aí, vai! Ah, e não deixa de dar o seu like, que é muito importante! Assim eu vou saber que você tá gostando do vídeo e é totalmente grátis! Agora sim, bora pro vídeo! Helena, você tá louca? Que história é essa que você não vai pros Estados Unidos fazer a cirurgia do coração? Pra que cirurgia se eu não tenho coração? Aff, do que você tá falando? Meu coração foi roubar! Já sentiu seu coração bater tão forte assim? Mas isso não é da sua doença cardíaca? Não, dessa vez é diferente! Já me viu assim antes? Daniel, representante de classe do primeiro ano Vinícius, o popular do terceiro ano Professor de educação física E o Yungi, que você jurava que era o seu último amor? Mas é que dessa vez é muito, muito, muito diferente! Depois daquele dia eu não consigo mais dormir pensando se eu vou ver ele de novo Sabe, eu tô com medo! Agora eu ouço música e fico pensando nele Toda vez que eu começo a ouvir música eu começo a chorar Ai, juro amiga, você acredita? Dessa vez é de verdade! Ai, para de graça! Vem, me deixa eu dar uma mão! Você acha que eu tô assim sem motivo? Como eu posso ir embora? Ai, então vamos fazer o seguinte Você vai viajar e faz a sua cirurgia E a partir de amanhã você vai saber sobre todos os passos desse garoto Como se você estivesse pertinho dele Ai, te amo! Então vai viajar e faz a sua cirurgia logo! Oi mãe, caiu da cama? Só acordei um pouco mais cedo Tá, né? Tá pronto! Tchau mãe! Café... Por que você não perdeu a hora de novo, né? Acabei de chegar nos Estados Unidos Aqui é muito diferente Queria que você estivesse aqui para conhecermos juntas Eu acho melhor você não ir de carro nem de ônibus para a escola Porque lembra que eu te falei onde conheci o garoto? Então, isso quer dizer que se você fazer o mesmo caminho Pode ser que conheça ele antes mesmo de chegar na escola Ô, Davi Lembre-se que o nome dele é Davi Achei você Oi? Nada não, tô atrasada Entendi, foi nada Sofia, preciso que faça uma coisa pra mim Confio em você Ele gosta mais de Guaraná do que de Coca Qual o número que ele causa? Nada Provavelmente 37 Ele pratica esportes? Basquete Se ele joga basquete, ele deve ser popular É, é um pouco Mas você não deve se preocupar com isso Ele tem namorado? Hum, eu acho que não Por que você acha que não? Porque ele só vive andando com um amigo pra cima e pra baixo Entendi Vem cá, será que tem uma forma de você se aproximar dele? Ah, não Por favorzinho Ô, você já pensou no que eu disse? Sobre o clube de transmissão? Exatamente Ah, sei lá Ah, você nem sabe o que faz lá Deixa eu falar Sei sim, tá me chamando o que, hein? Você nem liga muito pra essas coisas Mas eu vou pra te fazer companhia assim mesmo Tem certeza? Não vai ser demais pros seus neurônios aí? Seu folgado Peraí O que foi? Nada não Você só tá tentando fugir de levar uns cascudos, né? De quem? De você? De você? Eu odeio mosquito, velho Você vai pra lá Oi, tudo bem? A gente é parceiro no clube de transmissão Eu entrei hoje Tô ansiosa pra trabalhar com você Só Como assim? Só tá Amiga Não vai ser fácil, viu? Só o Arthur entrou pro clube Mas eu tenho um plano Oi, o Davi tá em casa? Não mora nem o Davi Ah, desculpa então Foi engano Olá, eu posso falar com o Davi? Entendeu errado Desculpa Tchau Tchau Ai, atende Por favor Alô? Quem fala? Oi O Davi tá em casa? Quem é? Estamos fazendo uma pesquisa Diga sim ou não pra sua resposta A pergunta é Qual sua música favorita? Diga a resposta após o sinal I wanna be yours Muito obrigada por responder a nossa pesquisa Após o sinal, diga o seu número do WhatsApp Sofia? Ai, droga E agora? Pô, era você ou o Arthur? Não era É... Onde? Ah, você quer saber o WhatsApp do Davi? O WhatsApp do Davi? Uhum Ora essa Por que eu iria querer saber o WhatsApp do Davi? Então era você? Sim ou não? É... Vem cá Qual a sua, hein? Por que você fingiu ser o Davi se não era ele? E por que você atendeu as ligações dele, hein? Eu nunca disse que eu era o Davi Então, você vai me contar? Ai, esquece Deixa pra lá Você não ia me contar mesmo? Tá Tá Tchau 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 Ele namora? Não namora Qual o tipo dele? Ah, não sei Deixa eu ver Ah, tipo a Melissa Alguém Perfeito Qual a série favorita dele? Aquela The Walking Dead Hum, é a minha favorita também Hum, que curso que vai fazer? Eu acho que assim É um jornalismo Hum, deve querer ser famoso Já que é bonito Não, é que eu gosto de trabalhar com câmera Não é sobre você É sobre o Davi Rápido, tem que começar de novo Olha, para de ser preguiçosa e fazer alguma coisa Por quê? Você está no clube de transmissão Tem que saber fazer isso Ai, tá, então me ensina Tá bom, eu já entendi Pode ir Ah, só não vai quebrar, né? É, tá bom, eu já entendi Ah, só não vai quebrar Ah, só não vai quebrar Ah, só não vai quebrar E aí Ah, só não vai quebrar Ah, só não vai quebrar Onde você tava com a cabeça? Não sabe que não pode reagir a um assalto, não? Você poderia ter morrido Você tá bem? Hã? Por que isso? Você se machucou por minha causa, por que você fez isso? É que... Conheço alguém que ficaria muito triste se você se machucasse Você se preocupou comigo? Claro que não, foi só instinto Ou você queria que eu ficasse só parada olhando? Você gosta de mim? Quê? O quê? Você acha que eu gosto de você? Para de falar bobagem Você tá falando mesmo comigo? Tá Vamos, vou te levar pra comer alguma coisa Arthur, você aqui? Pode sentar primeiro, eu vou no banheiro Você tava esperando alguém? Você quer namorar comigo? O quê? Eu gosto de você Calma, respira e levanta a mão Você gosta de mim? Não, isso não pode acontecer Olha, eu como duas pizzas E se deixar eu como ainda a sua comida Você não pode gostar de mim? Eu como demais, demais Eu não me importo É sério? Eu não gosto de tomar banho Olha o meu cabelo como ele tá oleoso Faz dois dias que eu não lavo Eu sou uma péssima aluna E o meu pai vive dizendo que vai ter pena do meu namorado Porque a minha personalidade é horrível Eu peidei a rota quando eu quiser E nem ligo pra quem tá perto Eu preciso ir Ai meu Deus, ferro! Eu pensei que você gostava do David Eu não gosto dele, eu só tô interessada nele Ai, não é a mesma coisa? É muito diferente Interesse é interesse e gostar é... E gostar é... Prontinho Só tenta não ficar andando por aí Você precisa descansar Tchau Tchau É Helena Eu acho que meu coração tá estranho também Oi? Eu não me importo de ficar um, dois, três dias Uma semana sem tomar banho Quê? E quando a gente estiver namorando Você pode peidar e rotar o quanto quiser Vem aqui comigo Calma Por que você fala perto dele? Eu ouvi a música Hã? Que música? É uma declaração de amor, não é? Eu não sei do que você tá falando Para de brincadeira e vai embora Vai... Ir embora? Namora comigo Ai, você não me escuta Olha, eu vou repetir Eu nunca namoraria com você Nem que minha vida dependesse disso Entendeu? Nossa, precisa pegar tão pesado assim? Nós somos amigos Amigos não, colegas E não podemos ser nada além disso Tá bom? Tá bom, colega Para de me insultar, eu tô falando sério Eu, hein, fiquei com essas palhaçadinhas aí Que beleza Tchau Beleza ficar tanto tempo brincando assim com ela que a sua alergia ataca. Nem vai ser muito tempo assim, mãe. Eu só acordei meio estranha hoje mesmo. Mais um motivo para ter ficado longe dessa bolinha de pelo, né? Tadinha, mãe. Ela não tem culpa. Vou pegar seu remédio, tá? Obrigada, mãe. Ai, minha alergia atacou de novo. Vou tomar remédio. Vixe, não tem medidor. Vou tomar assim mesmo. Acho que foi um pouquinho demais. Mas quem sabe melhor e mais rápido. Sofia? Hã? Tá tudo bem. Você sabe o que é um amor? O quê? Acho que eu não devia ter tomado tanto remédio assim. Oi, colega. Ai, que susto. Ah, então é isso. Tá falando do quê? Ei, Arthur, vamos tirar umas fotos juntos? Só. Sai! Vai pra lá. Desencosta. Fica longe. Mas assim eu não vou sair na foto. Vai. Vamos lá, gente, logo. Vai, vai. Três. Pelo menos dá um sorrisinho. Pode ir. Três, dois, um. Obrigada. Eu vou começar a trabalhar no açaí hoje. Ah, que legal. Boa sorte. Dá uma passadinha lá. Tá. Tá. Música Esse jogo dá certo, viu? Música 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 Presta atenção se quiser ganhar doce, hein? Vai, vai, vai Oi, você já tá indo embora? Já É sua irmã? É sim Eu tô ensinando ela a jogar Viu, fala oi pro meu amigo Oi O que que vocês tão fazendo aí? A gente tá brincando, mãe Ué, mas o que daí você nunca brinca com a sua irmã? Eu acho melhor você entrar Mãe Que foi, menina? Tem algum cisco no seu olho? Deixa eu ver Mãe, para! Não tem nada no meu olho Oi, senhora mãe da Sofia Oi Você deve ser o amigo da Sofia Que ela tanto fala Mãe! É ele, não é? Nossa, ele é bem bonito mesmo Mãe, você pode entrar com a Yu, por favor? Você disse de ir lá me dar doce E foi? Oi Vai lá com a mãe Mãe, vai lá, pode ir Ah, já entendi Mas a Yu vai ficar aqui com vocês, tá? Eu quero Pode ficar com isso também Cheio de minhoquinho Eba, obrigada Ó, quando quiser sorvete, é só ir lá onde eu trabalho, tá? Tem sorvete lá? Yu, para de comer e entra Obrigada Não, é seu, pode levar Passe, Sofia Pode, agora vai Olha, depois eu trago mais para você, tá bom? Mãe, o que foi? Por que não deixou ela aqui comendo? Fala isso porque não tem irmão mais novo Não tem ideia de como são irritantes Eu tenho cinco É mesmo? Quantos anos ele tem? Ele tem cinco anos É mesmo? Agora você me deixou curiosa Eu quero conhecer Você gosta de Amora? Que lugar é esse? Eu morei aqui quando eu era criança Sério? Quando? Antes de ir para Londres Você já foi para Londres? Quando os meus pais se separaram Ele veio para o Brasil Eu vim com ele Aí ficou minha mãe e meu irmão lá Hum, entendi Você deve sentir saudade Olha essa de perfeita Ai, que delícia Vem comer Ai, acho que eu comi demais Você tem muita sorte Você é boa em várias coisas E até sabe o que quer fazer Eu não faço ideia Mas você é boa em uma coisa O que? Sim ou não? Biii Ai, esquece isso E para de me provocar Sua voz é muito bonita O que foi? Que você é bonita Bom Para entrar Arthur Oi Quer assistir um filme No final de semana? Se não quiser esquece Melhor eu entrar agora Sofia Vou esperar ansioso Para o fim de semana Amiga Lembra o que me disse Um tempo atrás? Se você gosta de alguém Não consegue dormir a noite O que você come Fica sem gosto Começa a chorar Quando ouve música Mas na verdade Eu durmo bem a noite E a comida tem um gosto Ainda melhor que o normal Ai, que delícia Vem comer Sinto vontade de dançar Quando eu escuto música Mas é estranho Quando eu penso nele Meu coração começa a doer um pouco Se isso é amor Então eu acho que eu estou apaixonada E o nome do garoto Que eu gosto é Ô mãe Por que minhas roupas São tão esquisitas? Foi você mesma Que escolheu Mas olha só para isso Não dá para usar Gente, que mau humor São horríveis Mas o que deu em você, hein Reclamando assim do nada Ah, não Eu, hein Mãe, eu preciso de roupas novas Mas você nunca ligou para isso Deixa eu ver se você está com febre Ai, lógico que não Você não disse que eu nunca me arrumo? Vivo Então, posso comprar roupas novas? Ai, não sei não, hein Por favor Tá Que legal Olha só, foi fazer compra Você tem um encontro? Hã? Nossa, acertei em cheio Não Deixa eu ver Não, é mesmo Ah, me mostra, vai Sai Oi, tudo bem? Vamos tomar um sorvete Sorvete? Sorvete? Helena Achei você, Sofia Helena Helena Que saudade Gente, essa é minha melhor amiga Helena Dá oi Oi Nossa Como eu bati alto agora? Não é? Parece que nasci de novo Ai, amiga Eu senti tanto a sua falta Nossa, você não sabe Aquela hora eu achei que quase tinha um ataque cardíaco Juro Eu nunca imaginei que eu ia ver o Davi tão rápido assim Meu Deus Ele estava tão lindo naquela com camiseta branca Camiseta? Branca? É, amiga Estava lindo, não estava? Mas aquele é o Arthur O Davi era o outro que estava do lado Claro que não O Davi era o de camiseta branca O quê? O quê? O quê? Pera aí Então eu te falei tudo errado Pera aí Então se você estava falando do Davi Davi, Arthur Arthur, Davi Ai meu Deus Eu ia lá na sua casa Mas eu estou sem internet Ai, não pare de pensar Juro É cada uma que a gente é pronta Ainda bem que o Davi é o melhor amigo do Arthur Se não fosse Helena, eu tenho que te contar uma coisa Pode falar Fala, amiga Arthur Deve estar estranhando, né? A Sofia teve uma emergência Ai não conseguiu te avisar Ai ela me mandou aqui Mas o que aconteceu? É que o pai de uma amiga dela se machucou Ai ela foi lá ajudar, sabe? Ela sempre se preocupa muito com os amigos dela Ah, e eu quero agradecer por aquela vez Achei que nunca mais ia te ver Fiquei feliz por ter te encontrado Ei, mas por que você me trouxe aqui? Pra dar uma volta, ué Ah, mas aqui é muito chato Para de reclamar E aproveita o ar fresco Se não eu vou gritar bem alto Que eu te rejeitei Ei, escuta aqui Não é só porque eu gostei de você Que você tem direito de me tratar como lixo Você não tem ideia como minha família é Ai, fica quieto Como você é atrevida Ai, pelo amor de Deus, né? Ai, para Você está escondendo alguma coisa? Hã? Por quê? Você e o Davi estão meio suspeitos? Hum? O que você acha de nós quatro saímos juntos? Ai, nada a ver Não inventa Por quê? Ai, deixa eu te contar Ah, o Arthur é incrível, né? Ele presta atenção no que eu falo Ele é educado Ele pagou o almoço E ainda sorriu por mim Hum Ai, amiga Eu estou sonhando Ele fez isso mesmo? Hum Que bom Como o Arthur é? Ah, não sei É que... Nossa, que frieza Vocês não são do mesmo clube? Diva ia lembrar um pouco do seu amigo, né? Você prometeu que ia me ajudar a ficar com ele Vai, por favor Me conta do que ele gosta Eu não sei muito bem Me liga quando puder Quem é? É uma propaganda Fiquei esperando você me ligar Desculpa Estava muito tarde Ah, tudo bem Sua amiga disse que você é meio briguenta Ainda bem que eu demorei para te conhecer Ela é sua melhor amiga, não é? Arthur Oi Eu não fui hoje de propósito O quê? Me desculpa Mas eu nunca pensei em você desse jeito Desculpa se entendeu errado Sofia Eu vou embora agora Resolvi escrever uma carta Porque pessoalmente não tenho coragem de te falar Desde a primeira vez que eu te vi Percebi que você é o motivo de eu sorrir do nada Você é imprevisível e engraçado Alô? Diga a resposta após o sinal Pim Sofia? Quem era? Ninguém Mas você só estava interessada no Davi Então eu senti ciúmes e fiquei magoado às vezes Eu não tinha ideia se você sabia sobre o que eu sentia Sofia? Eu quis te perguntar tantas vezes se você também gostava de mim Mas eu não tive coragem Porque eu não queria me machucar Olha essa de perfeita Só que agora eu sei como se sente Mas eu preciso voltar para Londres em breve Mas eu prometo que eu voltarei Eu gosto de você Sofia Arthur 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 Oi, você está bem? Estou bem O que você fez no final de semana? Nada de mais Se for desconfortável para você Eu peço para eu trocar de dupla Não se preocupe com isso O que você acha do a gente gravar dali? Ah, pode ser Oi E aí, terminaram? Já Eu terminei de gravar, agora só falta editar Ah, é Só estou preocupado porque o computador da escola é antigo Pois é Tive uma ideia Por que não usa o meu? Você não estava sem? Já instalaram, pode usar de boa O que você acha? Pode ser Oi Oi, pode entrar O que você está fazendo aqui? Oi, sua mãe disse que a gente podia subir É claro Eu avisei ela que vocês iam vir Para a gente fazer um trabalho O que você está fazendo aqui? Você nem é do clube de transmissão Mas a Helena também não é? Mas a gente está aqui para usar o computador dela E eu sou a minha da Pro Moro Chamei o Arthur para sair hoje Hoje? É Quando a gente vai lá você me ajuda a ficar sozinha com ele É O Davi Vamos lá ver se a gente acha alguma capivara Ô doida Como você acha que aqui vai ter capivara? Ué, você não sabe? Claro que não, né Sofia? Ai, vamos logo seu chato Vamos, menina também? Sai, menina Sai Sai É tipo um haki, ó Você vai ver só Eu vou te jogar lá embaixo Despirar pela perna, viu? Você já veio aqui antes? Eu não vim desde que eu voltei Mas faz muito tempo Entendi Helena, olha aqui para a foto Agora eu achei O quê? Onde? Vem Vem, Helena Vamos ver o que tem para lá Não, mas vocês não vão por causa de mim? Nada a ver Da onde você tirou isso? Pode ir Eu vou ficar bem aqui esperando vocês Então vamos Quem quer ir no pedalinho? Fica quieto seu insensível Sem noção Sofia Vai com ele Hã? Vai com ele Você ainda não andou de pedalinho Eu fico aqui olhando vocês Ah Tem certeza? Não Então vamos lá, né? Deixa ele sair Uma esquisita Ué, você não quer ir? Quero Então fica quieto e anda Quer sentar? Uhum Você não quer dar uma volta, não? Helena Me desculpa, mas eu também quero ir no pedalinho Ai, vai ser divertido, é? Ah, logo é só no topo Eu quero ir Voltei Por que voltou? Porque eu queria falar com a Sofia Será que ele vai ficar bem? Por quê? Ele tem medo de água Ué, então Por que ele foi? É, porque os dois se gostam Por que você foi se você tem medo de água? Senta aí Eu queria ficar com você Sofia Eu gosto de você Eu vou buscar uma água Espera Eu só queria contar antes de ir De ir? Pra onde? Eu vou voltar pra Londres Isso é bom Você realmente acha que isso é bom? Você disse que sente falta do seu irmão Eu pensei que você ia ficar triste por eu ir embora Mas Eu me sinto aliviado E obrigado por tudo Você deve estar cansada do passeio de hoje, né? Tá com fome? A gente pode ir lá em casa pra comer alguma coisa O que foi? Tá com dor? Não tem nada pra dizer Hã? Você gosta do Arthur? Hein? Por que você não me contou? Eu gostei antes de você voltar E eu só gostei um pouco Eu não gosto mais dele, Helena E como eu vou saber se você tá mentindo ou não? Você mentiu pra mim esse tempo todo Por que você tá falando isso? Eu não menti de propósito Foi tudo por você Tudo por mim? Você é muito cara de pau, Sofia Me fez de tonta E agora tá falando que foi por mim? Você não fez isso pra se sentir melhor, não? Helena Então o que eu devia fazer? Eu sei como foi difícil Quando você foi viajar Pra fazer a cirurgia Eu sei como se sentia E o quanto gostava dele Como você queria ver ele Como que eu ia dizer isso pra você? Eu não queria esses sentimentos estúpidos E muito menos que um garoto estragasse a nossa amizade Um garoto? Mas foi você que fez tudo isso Eu realmente gosto do Arthur Mas se eu soubesse que ele estraga a nossa amizade Eu desistiria dele mil vezes Porque eu me importo mais com você, Sofia Eu sei que você sempre tenta cuidar muito bem de mim Porque eu tô doente Mas eu sou sua amiga, não sua paciente Desculpa, Sofia Acho que ela tá cansada Não quero atender no telefone Vocês brigaram? Não, não é isso, não Eu ligo mais tarde Mas lembre-se que fico feliz por ter uma amiga como você Que posso compartilhar tudo E quero que você saiba que tem um lugar especial no meu coração Arthur Oi Sabe, eu gostava mesmo de você Eu não deveria dizer isso enquanto eu tô me declarando Mas a Sofia também gosta muito de você Do que você tá falando? A Sofia mentiu sobre isso por minha causa Ela é assim Ela pode comer duas pizzas sozinha Mas quando tá comigo, ela come só duas fatias Mesmo eu falando pra ela comer mais Diz que tá cheia Mesmo eu vendo que ela tá de olho na pizza Ela fala que é fã do mesmo grupo que eu Só que eu sei que ela gosta de spray kids Ah, e tem mais Eu desmaiei no primário E ela desceu comigo nas costas até a enfermaria Aí foi quando a gente descobriu que meu coração era doente Por mais forte que ela fosse Eu imagino que eu sou pesada pra ela, né? Mas ela sempre fala que tá bem Só que não tem como ela tá bem Ela é muito boba, você não acha? Helena, Helena, acorda Helena, acorda Calma, eu tô bem, esse idiota Você tá bem? Claro que sim Só fiz isso pra chamar a tua atenção O quê? Por que você fez isso? Você vai mesmo deixar o Artinho embora assim? Vai lá falar com ele, eu tô bem Me desculpa Pelo quê? Por não ter aparecido quando eu te chamei pro cinema Por sempre fazer outra coisa quando você tava filmando E por comer muito também E me desculpa quando eu menti Dizendo que tava tudo bem quando você disse que ia embora Na verdade, eu fiquei muito triste Me desculpa, não é assim que eu me sentia Eu tava mentindo quando eu disse que não gostava de você Era tudo mentira, me desculpa Por que você tá rindo? Por que você tá se desculpando tanto? É só falar que gosta de mim Eu não posso falar isso, que vergonha Eu fui muito feliz em cada momento que eu passei com você E eu gosto de você, Sofia Eu também O que você disse, eu não escutei Eu gosto de você Eu também gosto muito de você Eu gosto muito de você Espera por mim Mas eu preciso ir Mas eu volto, prometo Mano Você assistiu o vídeo anterior? Se não, clique aí pra assistir Foi feito com muito carinho pra você Beijinhos da Mayumi Beijinho Beijinhos da Mayumi